O primeiro Expo Mais, o Congresso Sul Brasileiro de Marketing, Administração, Inovação e Sinergia, começou com um grande público na SIC. O evento integra de forma inédita sete instituições de ensino superior do sul catarinense, Exucre, Satic, Senac, Senai, Unesc, Unibave e Unisul, e tem ainda a parceria do Sebrae e da SIC. Nós estamos conseguindo algo inédito, que não é só a disseminação da informação durante esses dois dias de evento, mas é a união entre o mundo empresarial e o mundo acadêmico, já que a SIC, sendo uma entidade meramente empresarial, está se unindo com as sete universidades e faculdades da nossa região, com o intuito de fazer esse evento que está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que o significado é muito grande, e não é só um evento em si, mas o movimento, a direção que a gente quer dar do ponto de vista acadêmico e empresarial para a nossa região, para que possamos enfrentar as novas tecnologias, os novos comportamentos dos consumidores nos próximos anos. A abertura oficial foi realizada no início da tarde de ontem e contou com a presença de autoridades de todo o sul-catarinense. Na solenidade, o diretor da faculdade, Satic, falou em nome das instituições de ensino. E hoje estamos iniciando uma jornada de conhecimento que, em dois dias, percorrerá uma trilha que, certamente, mudará a forma como vemos o futuro. A ousadia de juntar temas voltados à administração, ao marketing, inovação e sinergia, com certeza será uma alavanca para transformações significativas. Logo após a abertura oficial, mais de 350 pessoas prestigiaram a principal palestra da tarde, com Osiris Silva. O presidente da SIC destacou a importância de eventos que têm sido realizados na cidade para o desenvolvimento de toda a região. Criciúma é uma cidade polo, na verdade, e ela está mostrando um dinamismo muito grande. Então, acabamos de sair de uma belíssima feira, a casa pronta, a gente entrou agora no Expo Mais e assim sucessivamente. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem que esquecer a crise, esquecer as coisas ruins, olhar para frente e seguir adiante com vontade e inteligência. O evento encerra apenas no fim da tarde de hoje, aqui na Associação Empresarial de Criciúma, totalizando 58 horas de programação, que contou com diversas atividades e palestras com palestrantes de renome internacional. O prefeito de Criciúma ressaltou o envolvimento entre o meio empresarial e o acadêmico na organização do evento. O Expo Mais tem a tendência de nascer como um filho vitorioso da cidade de Criciúma e da região sul de Santa Catarina. Junta, neste ato, pessoas de notável saber, pessoas extremamente importantes no mundo do marketing, no mundo dos negócios, no mundo da educação, fundamentalmente. E essa inter-relação entre todos esses complexos educacionais, estruturais, industriais, comerciais, são os que realmente protagonizam uma mudança que a sociedade precisa para fazer a cidade, para fazer o Estado, para fazer o país avançar cada vez mais.